A CIDADE NO BRASIL O que perdi jamais retorna, apenas acabou Vem, já estou aqui, batendo na porta Não lamente mais, porque não importa Aceite, entenda e não se arrependa Vem, já estou aqui, batendo na porta Vem, já estou aqui, batendo na porta Aceite, entenda e não se arrependa Vem, já estou aqui, batendo na porta Se olhar pra mim, verá o ódio Vindo me consumir Você tentou mais uma noite Mas não irá fugir Eu quero que venha, sua carne é o problema A porta fechada, agora está aberta Vem, já estou aqui, batendo na porta Não lamente mais, porque não importa Aceite, entenda e não se arrependa Vem, já estou aqui, batendo na porta Aceite, entenda e não se arrependa Vem, já estou aqui, batendo na porta Embora queira sair, o seu lugar é aqui Onde há sonhos perdidos, você será bem-vindo Sua carne deve deixar, para o metal habitar Só assim poderá entender, quem um dia deixamos de ser Vem, já estou aqui, passei pela porta Não lamente mais, porque não importa Aceite, entenda e não se arrependa Vem, já estou aqui, passei pela porta